A delegada Emília Podestá falou com a representante do laboratório fabricante do produto e do Max, da Cosme Beauty, em São Paulo, por videochamada. Nas declarações ela informa que o produto está regular, que foi terceirizada a fabricação para um laboratório aqui de Goiânia, e que esse laboratório de Goiânia teria o registro do produto. Ele alegou também que existe uma questão da forma de aplicação desse produto, que não estaria de acordo com a regulamentação que consta da bula. E com relação a isso nós vamos fazer a oitiva novamente das duas profissionais. As vítimas são duas mulheres que procuraram a polícia civil para denunciar que passaram mal depois de serem submetidas a um procedimento estético. Uma delas, Betânia Lima, continua internada. O produto é usado em preenchimentos, mas apresenta alto risco, embora seja liberado pela Anvisa. O IDO Max, usado nas duas clínicas, seria da mesma marca e lote. As donas das clínicas, onde os problemas ocorreram, foram ouvidas e apresentaram amostras que foram aplicadas nas pacientes. O material foi encaminhado para a perícia. A delegada continua aguardando o resultado do Instituto de Criminalística, para saber se as reações causadas nas pacientes foi por causa de erro das profissionais ou por causa do produto. Ela também informou que outras mulheres podem ter sido vítimas na mesma situação e faz um alerta. O ideal seria que elas fizessem uma consulta a esse produto antes de fazer o uso. Então, na hora da contratação, verificar se a profissional é habilitada, porque existe uma lei federal que habilita que as esteticistas possam fazer esse tipo de procedimento. Essa não é a questão. A questão é que elas têm que ser habilitadas e ter o curso próprio. E antes de fazer o procedimento realmente, verificar qual é o produto que vai ser aplicado e dar uma lida sobre ele, as reações adversas, quais são as proibições, interações com outros remédios. E antes de fazer o curso, verificar qual é o produto que vai ser aplicado.